E o que esperar para 2022, hein? Pois é, chega essa época do ano, todo mundo fica na expectativa. Mas ó, a pergunta é fácil de ser respondida por elas, as cartas de tarô. É clichê, mas é real. Quando chega essa época, fica todo mundo se perguntando o que esperar para o novo ano que se aproxima. Eu espero muita saúde, paz para todos, né? Não à toa, Viviane procurou Roberto, que trabalha com tarô indígena. Pela primeira vez, uma previsão e uma preparação para encarar o que vem pela frente. Me preparar para o próximo ano, né? E assim poder usar da energia positiva, me preparar para o que vem de bom e de ruim. Revelações, esclarecimentos e questionamentos interpretados pela intuição e leitura de imagens simbólicas através das cartas. A mudança que você fez, tá? Causou ela correr atrás. Cada uma com uma representatividade. São 27 no total e elas são os indicadores de possíveis caminhos para diversas situações. Para 2022, Roberto já tem uma visão. Acredito que 2022, pelo que eu vi no oráculo, vai ser um ano muito mais leve e muito mais positivo para toda a humanidade. Falamos de previsões para 2022, de jogos, cartas indígenas, cartas ciganas. Mas, Roberto, nessa época, nesse fim de ano, muita gente faz também as famosas simpatias para já começar o ano com o pé direito, né? E que simpatias você indica agora para essa reta final aí? Olha, eu acho que o alecrim é a erva ideal para 2022. É uma erva que simboliza felicidade, que simboliza alegria. E você, já pensou qual dessas cartas vai abrir os caminhos para você?